Olá meninas, queridos do meu canal, desejo que todos estejam na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, nós vamos estar falando de saúde dos fios dos cabelos, saúde dos nossos cabelos. E falando da saúde dos nossos cabelos, nós precisamos entender um pouquinho da anatomia do nosso fio. Nosso fio de cabelo é composto de cutícula, de córtex e de medula. A cutícula está para o cabelo, assim como a pele, a nossa pele, está para o nosso corpo. Ela está cobrindo o córtex e a medula. A cor do nosso cabelo, ela está no córtex. E as químicas, o sol, o cloro, o pó, o secador, todas essas agressões externas, elas vão danificando a nossa cutícula. Então, quando nós temos a nossa cutícula danificada, ela vai abrindo, ela vai descamando. E aí a gente tem aquela sensação de que o nosso cabelo, ele perde brilho, ele fica opaco, quebradiço. Ele fica um cabelo que já não está mais tão bonito, um cabelo que precisa de tratamento. Então, é isso que a gente estuda na tecologia, a anatomia e a forma de tratar. Cada sintoma que o cabelo demonstra, se ele está quebradiço, ele tem alguma falta, se ele está com alteração de cor. E todas essas demonstrações que o cabelo faz de que algo não vai bem com ele. Bom, como eu disse para vocês, a cutícula, então, ela tem esse papel. Quando ela está bem fechadinha, que ela está selada, e esse é o papel das progressivas, e que a gente acha que trata, e na verdade a progressiva é uma química, né? Ela fecha a cutícula e dá essa sensação de que a cutícula está tratada. Por que que quando a gente tem o nosso cabelo com química e cores claras, ele tem mais a impressão de... Porque a cutícula está aberta. Tem mais a impressão ainda que o cabelo está destratado, seco, né? E aí, quando a gente pinta o nosso cabelo de escuro, que foi o meu caso, que eu era loira e pintei meu cabelo de escuro, a sensação é que o cabelo fica bastante, que ele pesa e que tratou. Na verdade, não tratou, mas fechou as cutículas, preencheu os espaços onde ela estava aberta, mas ela precisa ser tratada. E a nossa proposta de hoje é o banho de petróleo. E o que que é o banho de petróleo? É uma misturinha que nós vamos aprender a fazer aqui, que não só nós vamos dar cor para o nosso cabelo, como nós vamos tratar e deixar ele brilhoso, com aquele brilho, aquele preto, aquele preto bem brilhoso, né? Que daí tu fica com aquele cabelo que nem diz a minha amiga Bárbara de Branca de Neve. Beijo, Bárbara. Aí, tu trabalha a cor do cabelo e também a nutrição do cabelo. Eu tenho feito no meu cabelo, tenho gostado. A resposta tem sido bem boa. Tu pode fazer uma vez por mês ou, no máximo, se precisar, pelo menos um intervalo de 15 dias, tá? Então, eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo, vou fazer a misturinha com vocês, vou explicando cada item que nós vamos utilizar e eu queria que vocês fizessem na casa de vocês e depois me contassem o que vocês acharam, tá bom? Só um minutinho e a gente já volta. Bom, gente, e o que que é que eu tenho aqui? Vamos lá. Olha só. Você vai usar a tintura normal que você usa no seu cabelo, tá? Se for castanho, se for marrom, não interessa. Você vai utilizar a tintura. Eu tô usando essa casting aqui, que ela já é o preto azulado, banho gloss, tá? Pro meu cabelo, metade. Então, assim, uma dessa eu uso duas vezes, tá? Você vai precisar de uma queratina, que é uma proteína de reposição pro teu cabelo. Eu usei, eu estou usando essa aqui da Lola, uma colher de sopa dela, tá? Eu comecei a utilizar no meu cabelo, estou amando, porque eu, como enfermeira, aprendi muito sobre o Dersani. E a gente utiliza no acamado, nas feridas abertas, nas luceiras de decúbito, com uma baita de uma resposta, tá? De reconstrução, aí eu fiquei pensando, ele só pode ser bom pro cabelo. E essa aqui, então, é a minha dica de ouro. É você comprar o Dersani na farmácia e começar a colocar nos seus processos de nutrição do seu cabelo, tá? Então, o Dersani. E eu não vou usar hoje porque terminou, mas eu tenho usado, nas outras vezes, uma colher de Bepantol líquido, que ele é hidratante. Tá legal? Bom, o que eu fiz, né? Aqui eu tenho, então, as cores que você tiver, você pode fazer essa mistura. Porém, pra mim, que eu quero o preto azulado, e pra você que quer ter aquele cabelo super preto, você vai utilizar da Alphaparf, eu comprei o azul, ó. É 2 centímetros dessa pomadinha. Nós vamos colocar aqui ela no final e você vai ver, tá bom? Bom, vamos lá, vamos fazer a misturinha, então. O que a gente fez aqui? Aqui tem a pomadinha em si, né? Que vem a cor, a tinta, tá? Aqui é o condicionador que já vem nela. Vou usar depois no banho, não vou usar ele agora. Ah, me esqueci de falar, mas você também precisa ter uma máscara, tá? Uma máscara bem boa, branca. Essa aqui é da SOS Bomba, de vitaminas, máscara, tá? Ou essa aqui que eu já fiz com ela também, que é um banho de creme, ó. Pós-química, dá pra usar também, ele é um restaurador. Tá? Hoje eu não vou usar ele porque eu botei algumas vitaminas aqui dentro e elas estão processando no bar, um próximo vídeo. Então ele vai pra cá. Coloquei aqui nesse carrinho pra fazer pra vocês, porque é claro que eu faço normalmente lá no meu banheiro, mas eu queria ficar perto da câmera e era o único jeito que eu achei, tá bem? Vamos fazer a misturinha normal, tá? De que a gente utilizaria pra fazer a nossa tinta pra pintar o nosso cabelo. Ó, nem vai meia, tá? Não vai nem toda, ó. Ainda vou conseguir usar ela de novo, porque eu não preciso de tudo isso. Com esse processo aqui, tá, gente? E dá super certo e a tinta de vocês vai render também. Eu não abri ali, porque como eu tô usando aos poucos o revelador ou a água oxigenada, o creme revelador que eles chamam, mas na verdade a água oxigenada, como eu tô usando ela aos poucos, então eu deixei com a tampinha, tá? Ó, é isso aí, tá bom? Bom, fiz a misturinha aqui meia no olho. Deixei o suficiente pra mais um tratamento ainda. Que bom, né? Rendendo a minha caixinha. Já usei duas vezes, então essa aqui já vai ser... Não, essa é a segunda, mas vai ter uma terceira. Faço a misturinha, tá? Normal. Processo a minha tinta. Como eu faria. Como se fosse só pintar. Se eu fosse só pintar meu cabelo, a nossa conversa terminaria por aqui. Tintinha feita, bem misturadinha, terminaria a nossa conversa aqui. Mas eu não quero só pintar, eu quero dar o banho de petróleo e quero tratar o meu cabelo. Então, lá vai. As dicas, então. Aqui, uma colher de sopa, ó, de Dersane. Então, eu estou agora nutrindo o meu cabelo, hidratando o meu cabelo, tratando o meu cabelo, tá? Tô reconstruindo. O que eu tô usando agora? A queratina líquida, ó. Uma colher não muito cheia da de sopa, dentro aqui também, tá? Como eu disse pra vocês, se o Bepantol ainda tivesse, mas eu terminei com ele, eu usaria aqui, então, uma colher de Bepantol. É importante, mas não é assim, vital, né? Faço a minha misturinha, de novo. E o que que faltou? A minha máscara. Então, eu vou pegar aqui, uma colher de sopa da máscara, tá? Eu vou botar um pouquinho mais, ó. Tá? Aqui é a colher de sopa. Então, a nossa máscara foi. Já foi a nossa queratina, já foi a nossa máscara, já foi os óleos, ó. Misturinha, misturinha, misturinha. Estando tudo misturadinho, tá? Agora, o grão finale, é eu pegar a tinta azul, tá? Tinta azul 1, da Alfa Párfio. E aqui, ó. Mais ou menos 2 centímetros. Essa é a quantidade, tá? Ela tá molenga, daí ela derreteu, mas senão ficaria ali o tanto dos 2 centímetros. Aí, ó. Tem aqui. Faço a mistura. Olha a cor que maravilhosa. Gente, eu amo isso. Eu vou tratar. Eu vou pintar. Ele cobre fios brancos. Ele hidrata. Ele nutre o teu cabelo. E eu tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão gostar muito disso aqui. Eu vou correndo lá, passando o meu cabelo. Bom, gente. É isso aí. Produtinho pronto, tá? Vou passar no cabelo. Hoje eu vou pro curso de noite com o cabelo mais bonito e mais brilhoso. E eu espero que vocês façam e que vocês gostem. E dentro do estudo da tricologia, é um mundo maravilhoso. Onde a gente pode sim ter o cabelo bonito, bem tratado e sempre renovado, né? Claro que ele requer alguns cuidados, né? E requer também que nós venhamos a buscar os profissionais necessários quando o problema passa do nosso controle, né? E aí é que entra, então, alguns artifícios que a gente tem no estudo da tricologia, tá bom? Então, assim, ó. Tem um bom êxito na mudança da cor. Se você, como eu disse, usa castanho ou usa o marrom, você faz essa misturinha. Só não utiliza-se da cor de tonificação, no caso desse azul que nós estamos utilizando. Não usa ele. Porque tem uma indicação própria pra cada tonalidade de cabelo. Tá? Espero que vocês gostem. Façam aí na casa de vocês. Me contem depois. Um beijo no coração de todos. Graça e paz de Deus sobre a vida de vocês. Sabendo que toda boa dádiva, todo bom supremo, vem do pai das luzes, em quem não tem variação.